Bom dia, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos dar início à nossa disciplina de Noções Básicas de Matemática, onde vocês vão estudar sobre a base da matemática. São conteúdos que vocês já estudaram nos anos anteriores e vão estar relembrando agora, tá? Nós vamos começar com os números cardinais e ordinais. Bem, o que são os números cardinais? São os números usados para contagem, né, os números comuns que a gente fala. Então, um, dois, três, quatro, cinco, esses são os números que nós chamamos de cardinais. Por exemplo, aqui nós percebemos um bolo, né, com uma, duas, três, quatro, cinco velhinhas. Essa numeração que eu falei agora, contando aqui, são números cardinais. Nesse bolo nós conseguimos contar cinco velhinhas. Aqui embaixo nós temos uma imagem com biscoitinhos. Vamos contar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Essa contagem, ela é feita através de números cardinais, certo? Então, nós temos oito biscoitinhos. E o que são os números ordinais, então? Eles são utilizados para indicar a ordem, né, numa dada sequência, para indicar a posição, né, o lugar de algo ou alguém. Por exemplo, quando tem uma competição, e nós temos lá no pódio, né, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, né, quem ganhar o primeiro, ganha a medalha de ouro e tá, tá, tá. O primeiro lugar, o terceiro lugar, o segundo lugar, esses números são ordinais. Por exemplo, aqui na imagem, nós vemos um prédio com dez andares, certo? Como é que nós falamos desses andares? Aqui embaixo nós temos, ó, o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o décimo. Aqui ao lado eu coloquei os numerais com a escrita por extenso, né? Então, aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, estão vendo? E assim por diante. A partir do décimo, a mudança que vai ter ali no onze, doze, treze, quatorze, é que nós vamos colocar o décimo com o primeiro pra explicar o onze, pra falar o onze, o décimo com o segundo, né, fica décimo segundo pra falar o doze. Vamos ver agora aqui no próximo slide. Ó, números ordinais. Quando o número é ordinal, ele tem ao lado uma letrinha. É que nós podemos ver, tá vendo? Aqui é uma letrinha O pequenininha e aqui a letrinha A. Ele vai indicar se tá no feminino ou no masculino. Então, aqui eu vou falar primeiro e aqui eu vou falar primeira. Então, primeiro ou primeira, segundo ou segunda. E aqui embaixo nós temos outras dezenas, né, como vigésimo ou vigésima, né, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, quinquagésimo, sexuagésimo, septuagésimo, octogésimo e nonagésimo. Olha só, aqui nós temos alguns exemplos. Ela é a primeira aluna da sala de aula, né, é a localização da aluna. Ela é a primeira aluna da sala de aula. Aqui nós vemos que é primeira, porque tem um azinho aqui, ó. Ele chegou em segundo lugar. Então, sempre que for uma ordem, né, ou tá indicando local, posição, a gente usa números ordinais. E ele sempre vai tá sendo indicado como número ordinal quando tiver essas letrinhas aqui ao lado do número. Bem, a aula de hoje foi sobre os números cardinais e ordinais. É só esse pedacinho mesmo. E a atividade de hoje será. Na número 1, vocês vão escrever em números cardinais quantos anos vocês têm. Então, vocês vão colocar lá o número de quantos anos vocês têm e escrever por extenso na frente, tá? E na número 2, você vai escrever os números ordinais por extenso. Então, aqui, ó, na letra A, nós temos esse número ordinal aqui. Qual que é esse número ordinal? Décimo. Então, você vai escrever na frente, décimo, e assim por diante, tá? Vocês vão escrever lá no fórum e no caderno de vocês. No documento que está abaixo do vídeo, aqui no grupo, vai tá essa atividade e, além da atividade, vão ter dois quadros. Um quadro com os números cardinais, tanto no número quanto por extenso escrito, e os números ordinais também, assim, tanto no número quanto por extenso, tá bem? Se vocês olharem, mesmo assim, assistirem ao vídeo, mesmo assim, não entender, pode me procurar no WhatsApp, tá? Que eu vou estar disponível pra vocês até às 5 horas da tarde. Então, tenha um ótimo dia pra vocês e até a próxima aula.